Miriam Leitão quer banir o presidente Jair Bolsonaro das redes sociais O presidente respondeu Confira O que a Miriam Leitão quis nesse momento é achando que tem algum apoio para banir a agenda das redes sociais ou ficar refém da grande mídia, da grande parte da grande mídia Banir das redes sociais é jogar fora das patrinhas É uma imposição A gente não pode admitir isso aí Corte rápido Faca É tramontina Confira novamente O que a Miriam Leitão quis nesse momento é achando que tem algum apoio para banir a agenda das redes sociais ou ficar refém da grande mídia, da grande parte da grande mídia Banir das redes sociais é jogar fora das patrinhas É uma imposição A gente não pode admitir isso aí Corte rápido Faca É tramontina